Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo e adjacências, pessoas de universos paralelos e outras dimensões, pessoas do futuro que estão assistindo essa aula em 2300, 2400, não importa o mecanismo, não importa o gadget que você tem em mão, e você está agora com o Observatório da Imprensa Internacional. Eu sou o professor Mauro Marcel e é um prazer estar aqui hoje com o nosso convidado Mauro Farias. Olá, eu gostei de falar com o pessoal do 2300, queria saber como que chegou em 2300? Vai chegar lá, porque essa informação é importante. É importante, não sei se chegou em 2300, mas se chegou em 2100 já está bom. Um abraço a todos os estudantes do Ensino Médio, é um prazer estar aqui com você. Um prazer imenso, porque hoje nós estamos na semana de estudos intensivos, essa aula que é especial, muitos professores estão replicando a mesma aula, eu fiz questão de juntar aqui vários elementos que nós tivemos ao longo de várias aulas e o professor Mauro Farias representa isso. Vou mostrar pra vocês como, olha só, vamos lá dar os créditos da tela. Estou na semana C, Observatório da Imprensa Internacional, somos nós. Representatividade e pautas é o nome da aula de hoje do Se Liga na Mídia. Tá bom? Não estou sozinho, o professor Mauro Farias é o dono desse componente. É nada, é colocado em primeiro ali, porque é cota mesmo. É o componente, o laboratório de produção de jornalística. Eu sou esse aqui, olha, Observatório da Imprensa Internacional, a professora... O professor Josélio, jornalismo... Não, professora Mara Valéria. Mara Valéria, jornalismo, inclusão nos esportes, táticas, experimentação, criação e comunicação publicitária, o professor Josélio. O objetivo da aula de hoje está aqui, olha, estruturante e investigação científica, retomando a investigação. Sim. O objetivo da aula, retomar elementos que comem... do componente, desculpa, estou me nervoso com a participação do professor Mauro Farias. É, você está um pouco emocionado, mas essa emoção passa. É lindo, é lindo. Olha só, retomar elementos do componente com ênfase na representatividade das notícias e escolha de pautas jornalísticas. Ou seja, a gente vai debater o professor Mauro Farias hoje. Primeiro vamos rever um vídeo que a gente viu ao longo da aula, a entrevista com a editora internacional da TV Cultura, do Jornal da Cultura, a Adriana Amabilha. Primeiro vamos rever esse vídeo, depois vai ser o restante da aula toda, eu e o professor Mauro aqui, num debate intenso e caloroso sobre representatividade. Que bom. Então, a palavra é representatividade com vocês, a entrevista que eu fiz na TV Cultura com a Adriana Amabilha. Até lá. Estou aqui com a Adriana Amabilha, editora de internacional do Jornal da Tarde da TV Cultura. E vamos conversar com ela sobre os assuntos que estamos discutindo ao longo deste semestre. E olha, gente, vai ser uma conversa maravilhosa, tenho certeza. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação aqui na nossa aula, viu? Prazer é todo meu. Então, olha, eu fiz uma pequena pesquisa a respeito do seu trabalho, vi que você é especialista em Oriente Médio. Eu queria começar por aí. De onde veio essa paixão pelo Oriente Médio? Eu vou resumir a história, tá bom? Porque ela é longa e vem de algumas décadas aí de trabalho. Eu me apeguei ao tema Oriente Médio justamente porque eu precisava aprender sobre o Oriente Médio, sobre o conflito entre Israel e Palestina especialmente, pra poder falar sobre isso e pra poder escrever. Quando eu comecei lá atrás na editoria internacional, que eu fui puxada pra editoria internacional, eu sabia pouco sobre isso. Eu era uma recém saída da universidade e sabia pouco sobre o tema. Eu tive que estudar muito. E nesse caminho eu acabei me apegando ao tema e se tornou o meu tema de estudo, de fato, na editoria internacional. Claro que eu acabo sabendo de tudo, mas o Oriente Médio é sempre o meu foco. É bem bacana falar sobre isso porque nós temos diversos assuntos pipocando em diversas partes do mundo. Assuntos do Oriente Médio, que são tratados no idioma. A gente fala da pandemia que começou na China, outro idioma. A gente pode falar do conflito entre Ucrânia e Rússia, outro idioma. Qual o caminho que essas notícias fazem para chegar até o Brasil? Porque todos os idiomas eu imagino que talvez eles passem para o inglês ou para o francês, para depois para o português. Quais são os riscos do que se perde e do que se altera nesse caminho? Olha, são riscos inimagináveis, professor. Eu imagino. Justamente pelo que você falou. Ele é traduzido, passa por mil pessoas, por mais profissionais que essas pessoas sejam, são seres humanos que sempre têm um viés, têm uma cultura, foram educados de alguma forma. As notícias internacionais, elas chegam para a gente na redação por meio das agências de notícias internacionais. A AP é americana, a Reuters é inglesa. Então, a gente tem que entender que essa notícia já chega para a gente com esse viés ocidental. Porque esses profissionais que estão lá são jornalistas também, foram jornalistas que pegaram essa informação. Mas quando eles passam, eles já têm esse filtro daquilo que eles são, daquilo que eles estudaram e de como eles se formaram. Quando chega para a gente, cabe a nós também, aqui na ponta, que vamos passar para vocês a informação, traduzir isso, e eu não estou falando de idioma, eu estou falando de contexto, professor. É importante que a gente entenda que o jornalista tem que duvidar sempre e fazer um exercício diário de não tomar partido. Isso vai favorecer a pureza da informação. Porque quanto mais a gente faz esse exercício de não tomar partido daquilo que está acontecendo, mais a gente vai dar a oportunidade para nós mesmos de a gente entender o que está acontecendo. Quando você já chega para um assunto escolhendo um lado ou sentindo por aquilo que está acontecendo, você já tem um filtro enorme na sua cabeça. Vou fazer uma provocação. Quem escolhe as pautas? Porque eu tenho certeza absoluta que uma pauta, como eu falei, que envolve a pandemia, ela é importantíssima, uma pauta que envolve um conflito com a Rússia, uma potência militar, econômica, o que torna um conflito em determinada região mais importante do que em regiões como a África, por exemplo, ou algo que acontece no interior da Argentina. Quem escolhe as pautas? E por quê? Professor, ótima provocação. Uma provocação. Vamos lá, então. A gente vive num mundo globalizado. O mundo mudou muito. Antigamente, e vocês nem têm idade para isso, vocês já nasceram na idade da internet, das redes sociais, vocês não sabem o que era antes. Quando as coisas eram muito mais lentas, demoravam para chegar. Hoje, tudo é muito rápido, imediato, a gente tem que estar sabendo de tudo. E para baratear o custo da cobertura, as emissoras do mundo todo passaram a trabalhar com essas agências de notícias internacionais. E o que interessa? Há um filtro já prévio. A África fica muito à margem disso. O número de agências e correspondentes na África é muito menor. Só na África tem pelo menos 30 conflitos acontecendo nesse momento, professor. E a gente não está falando disso. Nós estamos falando só de um conflito que está acontecendo na Europa entre a superpotência Rússia e a Ucrânia. Então, esse já é um filtro, por isso a sua provocação foi muito boa. E a gente fica refém disso, professor. Porque não chega essa informação lá da África. Tem como a gente ter acesso a esse tipo de informação por algum outro tipo de mídia que não é hegemônica, eu falo mídia alternativa, sei lá, mídia comunitária, lá na fonte. Tem como a gente ter acesso a esse tipo de informação? Tem, sim. É muito cuidado com redes sociais. É melhor você ir procurar num jornal local, num jornal oficial local. Você vai ter informação sobre isso. As redes sociais, elas são muito perigosas para a informação. Então, Adriana Mabilha, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho que terminar com uma pergunta, porque nossos estudantes terão de fazer um observatório de imprensa internacional, de mídia internacional. Que conselho, o que eles devem observar quando estiverem investigando a imprensa mundial? A primeira coisa, fazer isso que eu já disse, olhar duvidando de tudo. Tem um exemplo que eu até comentei com você também fora aqui da aula, que hoje chegou um míssil que caiu numa estação de trem na Ucrânia e o míssil está em cima da grama e a grama praticamente intocável. É para se duvidar. Como pode um míssil que acabou de explodir estar em cima de uma grama praticamente intocável? Então, muito obrigado. Foi um prazer. Adorei a conversa. O prazer foi meu. Valeu, gente. Voltamos aqui ao vivo e gravado com vocês para o debate com o professor Mauro Farias. O professor Mauro Farias, que está aqui conosco em outro componente, no componente de, aqui ó, Laboratório de Produção Jornalística, né? Isso aqui é acima, foi organizado para a gente. E ele, ao longo de todas as aulas que ele ministrou, a palavra ou era protagonista da aula ou margeava a aula. Essa palavra que estamos falando a respeito hoje, representatividade. Eu quero começar esse nosso debate em torno de uma questão, que é essa que está na tela agora. Em sua opinião, quais as pautas prioritárias da mídia hegemônica no Brasil com esse viés de representatividade? Ou seja, quais são as pautas? Porque a editora, a nossa convidada, ela fala que, olha, as agências internacionais estão mais no Brasil. Essas pautas, elas consideram a questão da representatividade na mídia hegemônica, levando em consideração que os nossos estudantes já sabem o que é a mídia hegemônica. Legal. Primeiro, parabenizar pelo material que você gravou aí com a Adriana, né? Que foi excelente, aliás, e essas perguntas foram bem, assim, bem assertivas, né? Eu acho que você foi direto naquilo que era importante mesmo, que o estudante precisa saber. Porque foi interessante a fala dela, eu achei maravilhoso, de ponta a ponta, dela trazendo um pouquinho de como funciona esse mecanismo da mídia, né? Isso, da transmissão. Quando a gente fala, por exemplo, que a mídia, ela, a liberdade da imprensa, ela é importante, mas quando a gente fala isso, a gente estava, é uma questão de primar por um detalhe democrático. Mas a gente também passa a observar que o fato da mídia ser livre não quer dizer que ela é verdadeira, que ela é honesta, que ela é a primazia, né? Da verdade, né? Da verdade, né? A coisa, ela tem que ser pautada aos poucos, né? Primeiro, a mídia tem que ser livre, obviamente, tem que ser sempre. Mas ela é livre no sentido de determinar pautas. Por exemplo, ela tem a liberdade que o governo não oprime e tal. Mas e as pautas? Quem é que determina a sua pergunta que ficou ali meio que quase respondida, né? Que a gente falou. Mas voltando para a sua pergunta, como a gente está falando aqui de mídia internacional, a gente, na minha aula, a gente falou muito sobre mídia nacional, a gente sabe que a mídia hegemônica, ela tem esse laço com as narrativas eurocêntricas, com as narrativas ocidentais que a gente fala, né? Então, isso ficou claro aí quando a própria jornalista, que é de um jornal tradicional aí da TV brasileira, falou, falou, olha, eu não vou falar para você que a coisa é totalmente, como ele fala, não tem um vício. Porque tem, né? Tem porque as agências internacionais que acabam distribuindo as notícias, ela traz esse vício. Então, eu acho que as pautas da mídia hegemônica, elas estão voltadas exatamente para esse vício. Ou seja, o que importa é o que está acontecendo no Ocidente, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que está acontecendo na Europa, é o que está acontecendo nas grandes cidades, é o que importa são notícias que envolvem pessoas que fazem parte daquela classe étnica, já que é dominante no mundo, que é dominante há muito tempo. Então, essas são as mais importantes. Essas só, elas acabam sendo acompanhadas com uma narrativa um pouco mais fiel, um pouco mais honesta, né? As outras acabam sendo ou tratadas de forma muito superficial ou ignoradas, como é o caso da África que a gente acabou de falar aí. Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta, que está na tela agora. Olha a próxima pergunta. Eu não acredito nisso. Como a mídia hegemônica costuma tratar temas ligados às minorias sem tanta representatividade? Então, na sua opinião, pelo que nós estudamos aqui, como a gente está fazendo um fechamento de aprofundamento na determinado curricular, na sua opinião, o que acontece é que a mídia hegemônica trata, mas passa de maneira superficial. 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 E quando a pauta acaba tendo uma repercussão muito grande e acaba envolvendo ou por acidente ou até por uma questão de oportunismo algumas dessas classes que fazem parte já da pauta hegemônica, aí acaba tendo um espaço maior. A gente percebe. Por exemplo, ultimamente tem se falado muito sobre o dia de orgulho LGBT, tem falado muito sobre racismo, mas porque a gente tem visto que isso não está tendo condições de ser mais ocultado. Então, algumas personalidades, algumas pessoas que já têm esse trânsito livre aí no meio da mídia, acabam adotando esse tema para poder, não sempre, mas de certa forma até se promover. Então, a gente vê aí abrir um pouquinho o espaço. Mas, normalmente, as minorias têm menos espaço. Aquele espaço que eu falo é de representatividade mesmo, porque o estudante sabe que a representatividade ela está ligada não só a você aparecer, mas a que as suas ideias, a ideia que você fomenta daquele grupo minoritário, ela tenha realmente, ela seja efetiva. Então, ela tenha um acompanhamento honesto e que traduza realmente o que esse grupo pensa e quer falar, a voz. Sim, foi o que eu falei aqui. Acho que, inclusive, em aulas com você, professor, no seu componente, sobre isso, que liberdade de informação também pressupõe variedade de informação. Porque, quando tem variedade de informação, você tem variedades de pontos de vista. São muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto. Inclusive, quando eu percebo, aí é uma provocação que eu faço para você. Eu falo assim, quando eu observo algumas manchetes, algumas informações, notícias ligadas à África, a países mais pobres, sempre quando eles tratam de tragédias, furacões, terremotos, misérias, né? Que, claro, tem que ser discutido, tem que ser debatido. Mas aí eu vou propor um outro tema. Puxa vida, você tem esse assunto, mas como esse assunto é discutido? Porque você pode apontar lá números da tragédia para poder chocar e poder trazer espectadores para o seu canal, para o seu meio e veículo de comunicação. ou você pode problematizar, por exemplo, você está todo no sistema do racismo, né? Falando que há racismo ambiental. Que é quando você percebe que as pessoas de certa etnia estão sempre sofrendo desses problemas, que são os problemas ligados ao meio ambiente, vivendo perto de ateus sanitários, lixões, né? sofrendo por desmoronamento, sem populações ligadas a determinadas etnias. Sim. E eu acho interessante que as aulas elas são... Essa coisa do dinamismo, né? Você preparou essa aula há muito tempo já, né? Quase um mês. Se for ver, acho que é um mês ou mais, né? Essa foi a pergunta. Talvez mais de um mês, até porque o Mauro, ele é... É estudos intensivos. Ele é um promotor de aulas. O bicho é bom demais. Mas deixa eu... Só para lembrar, Mauro, que esse assunto que você falou agora de falar da África, de como a gente trata de forma... Como o jornalismo deveria tratar, eu... Esses dias eu estava conversando com um representante de um escritor que é doutor pela Unicamp e que ele fez um atlas chamado Atlas Geocultural da África, que vem trazer exatamente essa ideia de abandonar somente essa narrativa de falar de coisas ruins da África, quando quer falar de... Ah, vamos falar sobre a África. Aí vai falar sempre da escravidão ou vai falar das guerras que ainda tem, que ainda são... Do genocídio, etc. E falar um pouquinho que existe uma África que tem a cara dos grandes metrópoles ocidentais que a gente tem hoje aqui, na América e na Europa, e que não é divulgada. Por exemplo, quando você vai fazer o seu pacote turístico lá, se a pessoa vai para a África, você pode ter certeza que ela vai para o safari. Para o safari, verdade. Ou vai para aqueles países do norte da África que são meio árabes, né? Marrocos, tal, aquela coisa. Mas eu nunca vejo a pessoa falar assim, ah, eu vou para a Unganda, né? E aí aquele atras mostra que existem cidades que são tão ou até mais desenvolvidas... Praias maravilhosas. Praias maravilhosas. Mas que não se apresentam nos pacotes de grandes agências de turismo porque ainda existe essa resistência, porque existe ainda uma narrativa, uma fala eurocêntrica, ocidentalizada, que ainda prioriza o de sempre, né? Estados Unidos e os países europeus. E aí fica desse lado. Então é outra ideia que você trouxe, né? Quer dizer, fala-se da África, mas sempre vira e mexe está falando de coisa ruim. Vira e mexe está falando de problemas. Então que notícia eu estou veiculando, né? Ninguém aqui está ignorando que existem notícias ruins e tem que ser veiculado. A questão é, existe variedade de informação a ponto de eu, por exemplo, geralmente nos canais de comunicação, nos jornais, tem aquele bloco de turismo, né? Você tem lá uns dois minutinhos em que, olha, você pode visitar Paris, conhecer o lobo e tal. Será que eles apresentam... Mesmo acontecendo de vez em quando umas tragédias lá de uns atentados. Atentados, verdade. Por exemplo, você quando eu falo dos Estados Unidos, qualquer pessoa, quando a gente fala dos Estados Unidos, as pessoas sempre vão pensar coisas boas. Exato. Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero ir para Miami. Eu quero ir para Nova York. Eu quero ir para Los Angeles, São Francisco. Eu quero ir para Massachusetts, como a Viviane foi, a professora Vivi. Ela sempre fala muito bem de lá. Eu quero ir para esses lugares. Mas as pessoas... E automático isso vem na cabeça. Nunca vem na cabeça, por exemplo, que nos Estados Unidos, vira e mexe tem ataque às escolas. Vira e mexe tem um problema de atentado. Tem a questão dos protestos. O aumento dos moradores em situação de rua, que é grave. É epidêmico em algumas regiões. Mas isso não fica vinculado na narrativa, porque o Estado sempre está atrelado. Agora, quando a gente acabou de falar aqui da África, se a gente começar a conversar sobre África, começar a falar sobre turismo, as pessoas já vão pensar no quê? Trabalho missionário. Falar assim, eu vou para a África, mas é para ajudar, né? É para fazer um trabalho missionário e tal, porque eu vou ter que ajudar, porque as pessoas estão sofrendo. Então eu vou chegar. Como que a gente morasse no paraíso, né? A gente mora num país lindo, mas a gente tem todos os problemas aqui, né? Eu não vejo pessoal alguma que visitou as praias africanas e gente... Não, agora eu vou para a Zâmbia, porque eu fiquei sabendo que lá tem praias lindas, tem uma cidade maravilhosa, tecnológica. Não sei se é no Congo, agora me falta, mas é um dos países desses aí que a gente sempre está atrelando a coisas ruins, que tem até o trem, o trem bala. O trem bala? Que aqui na América do Sul não tem ainda. É bacana, eu lembrei agora do filme... Quer dizer, eu posso estar errado, mas na América do Sul acho que não tem, né? No Brasil não tem. Não, não tem. Eu lembrei agora do filme da Marvel, né? O Pantera Negra, que eles têm essa busca de mostrar a África por outro olhar, né? Sim. A cidade... O Kanda, né? O Kanda? O Kanda. O Kanda. O Kanda Forever. O Kanda Forever. É isso aí. Mas aí, tá falando, é tratar do tema na ficção, claro. Sim. Mas na realidade também tem. Existe a possibilidade. No final da entrevista com a professora, não, com a editora de Internacional TV Cultura, também a editora do Legião Estrangeira, programa maravilhoso que temos que assistir e acompanhar, muito legal. Esse programa Legião Estrangeira é legal, que ela convida diversos jornalistas do mundo para comprar uma bancada e debater sobre o assunto. Ah, que bacana. É bem legal. Você tem lá um jornalista da África, tem um jornalista da Europa, americano, até brasileiro, você tem lá um jornalista argentino e eles ficam debatendo. É bem legal esse programa. Então, no final, ela falou sobre a importância que tem hoje as redes sociais. Então, eu trouxe para a gente aqui na nossa aula algumas manchetes e para fazer uma brincadeira com assunto sério. Abaixo temos alguns emojis e aqui uma notícia que saiu alguns canais, canais que a gente pode usar aqui, né? Porque a gente não é ali para usar todos os veículos de comunicação aqui. Essa manchete saiu no noticiário da ONU Brasil. Eu sei que um emoji é muito pouco para refletir a realidade de uma notícia, mas para a gente fazer essa brincadeira, diga, qual emoji você escolheria para dar a sua opinião sobre essa notícia? Seminário discute efeitos da pandemia para refugiados e solicitantes da condição de refugiados no Brasil. Ah, eu gostei da notícia, eu achei ótima. Então, eu vou no sorrisinho ali, ó. Pode ser o primeiro. Primeiro sorrisinho, então? Deixa eu ver aqui. Meu sorrisinho. Acho ótimo discutir esse... Opa, peraí. Eu fiz errado aqui. Vamos lá, então. Vou aqui. Caneta. Agora sim. Esse aqui, então. Opa! É super interessante essa ideia, né? Porque a gente sabe que os refugiados sofrem. Imagina na época da pandemia que todos sofremos. Quem está em situação vulnerável deve ter sofrido muito mais. Então, a ideia é como é que esses canais... Na verdade, a imprensa aqui que a gente está tratando não é hegemônica, né? Ela tem grande alcance. Mas a ideia é ver como é que cada um desses canais está tratando a notícia. Que é mais um. Olha só. Crianças com deficiência têm as mesmas esperanças e sonhos de todas as crianças. Ou no Brasil de novo. Essa daí... A manchete estava lá, né? A manchete estava lá, né? A manchete estava lá. Essa daí não, não, não. Essa não ficou legal, não, hein? Então, chega a ser aqui? Na minha opinião... Chega a ser essa? Chega a ser essa. Eu acho que sim. Porque ele colocou as mesmas, né? Se colocasse assim, aproximadamente, alguma coisa... Mas as mesmas, eu acho que... Com certeza não. A gente sabe que... Ah, tá. Entendi. Estou tratando... A manchete é isso que é para fazer, né? Isso, exatamente. A manchete ela está mostrando... Que deve ser, deve, né? Mas tem as mesmas. Uma ideia que é mentirosa. Ela não é legal porque a gente sabe que não é assim. As pessoas, no geral, com deficiência tem muito problema ainda no Brasil. Ainda mais as crianças, a gente sabe. Às vezes, lendo a notícia, talvez a gente consiga achar alguma informação lá que é pertinente, né? Talvez um, sei lá, um ponto ou outro ali que melhorou e está mostrando, por exemplo, dentro da escola ou qualquer coisa. Mas mesmo assim, eu acho que ainda tem muitos problemas para resolver. Perfeito. Mais uma. Olha só. Aí é do Jornal da USP. Ele fala... Tragédia em Petrópolis é fruto de descaso. Uma denúncia, né? Que é o que você estava falando aqui sobre a questão do racismo ambiental, né? Ambiental, racismo ambiental. E eu acho que isso encaixa bem e eu vou no sorriso também, ó. Vou no primeiro sorriso ali. Meu sorriso? Eu acho que é. Então, olha só. Por conta da denúncia, né? É. Está denunciando. Olha, vou ler da mesma forma, porque eu tratei disso em uma aula. Sobre um emoji, ele não retrata necessariamente a minha opinião. Então, você falar sorrindo porque você está sorrindo para a tragédia. Você pode falar como você fica indignado com o fato, né? Você está sorrindo por estar tratando a tragédia. Eu estou indignado... Porque existe a tragédia. Porque existe a tragédia. Boa. Então, ou seja, é esse tipo de... É uma dinâmica boa. Ninguém pode ver. Legal. Então, ou seja, é o racismo ambiental, né? Mas, olha só. Outra forma de tratar a questão da representatividade. Tragédia em Petrópolis. Será esse o futuro das metrópoles? Será esse o futuro das metrópoles? Está problematizando, né? Está problematizando. Eu achei ótimo também problematizar, falar sobre esses temas porque a gente sabe que existe um problema estrutural nas grandes cidades. Então... E... Discutir, debater? Debater, discutir? É, eu acho. Acho ótimo. Interessante. Embora, né? Tragédia a gente sempre... Sempre. Sempre, né? Isso aí. A gente tem gente. E essa tragédia foi muito... Nossa. Foi uma tragédia mesmo, né? Só que o problema... Eu não sei se é tragédia quando a gente... Claro, é tragédia. Mas eu não sei se é acidente. Acidentes. Quando você tem continuamente acidentes trágicos. Não. Parece um... Hora marcada, né? Um crime doloso mesmo. Porque existe... Parece que a falta de políticas públicas que realmente se trata isso com seriedade, parece que é proposital. Eu lembro de uma charge que eu vi quando aconteceu a questão lá de Mariana. Brumadinho. Brumadinho. Brumadinho, né? Aconteceu. Aí eu tinha lá a imagem da invasão daquela lama. Sim. E aí uma charge apontando assim. Jogo dos sete erros. Aí embaixo não houve erro. Não houve erro. Não é erro. Erro é quando a pessoa... Não, errei. Não, não, não. É crime. É crime mesmo. Algumas coisas são crimes, né? Começa já desde a concepção de toda aquela desestruturalização da natureza mesmo, né? E de forma irresponsável só pensando. E aí interesses outros, né? Isso. Que a gente pode falar quaisquer outros interesses, mesmo que seja alguma coisa que vai favorecer a população, não sei, mas não pensou na possibilidade de que aquilo ia ser agressivo e ia gerar uma tragédia. Partindo pra suposto assim, olha, errei, errei. É um acidente, né? É, não. Puxa vida, quando a gente erra, a gente vai lá e acerta, tenta consertar a coisa. Puxa, acontece numa cidade, acontece em outra cidade. Sempre pelos mesmos motivos. Os mesmos motivos. Não, não é erro, é errar. Errar é quando você faz uma redação na escola, o professor Mauro lê aqui e fala, olha, querido, faz o seguinte, arruma aqui, você errou. Tá, beleza, vou arrumar, professor. Não, próxima vez você não erra mais aquilo. Exatamente. Agora, puxa, de novo, todo ano tem desmoronamento, chuva, alagamento, pessoas morrendo. Complicado isso. Mais uma pra gente terminar a aula. Olha só. Pautas identitárias, sim. Qual o problema? Eu acho, sim. Qual é o problema? Achei ótimo. Eu ponho carinha de óculos também, ponho outro com óculos preto ali também. É isso. Não tem essa de diferenças de lutas, não. A gente, todos temos lutas e aí esse negócio de ficar, ah, não, a minha luta é mais importante que a sua, essa coisa, nada a ver. Pautas identitárias são importantíssimas porque sempre tem alguém sofrendo, morrendo, tendo algum problema por causa de um tema que pra você pode não ser importante, pra mim pode não ser, mas tá fazendo alguém sofrer. Dá tempo de ter mais um, olha só. Moda afro-brasileira é símbolo de resistência contra a discriminação racial. Ah, vou me permitir colocar isso aqui. Achei ótimo. Maravilhosa a reportagem. Na verdade, olha o Jornal da USP novamente. Sim. Nossa, eu trouxe aqui o Jornal da ONU Brasil, Jornal da USP e o outro jornal que eu esqueci. Jornal da USP é ótimo, né? Diplomatic Brasil. O Jornal da USP é ótimo porque a gente tá trabalhando com textos formatados dentro de instituições da educação, então é espaço que você vai ocupar também. É legal que o professor de jornalismo... Isso. ...fazendo jornal. Isso, e os estudantes também estão envolvidos, né? É maravilhoso. O problema é como essas pautas são tratadas dentro da imprensa hegemônica. Porque a gente fala de canal alternativo, a gente pode ter mais liberdade. Exatamente. Para os comunitários se tratou também. É o que eu falei, da questão do oportunismo, né? E acaba glamourizando uma coisa que não era pra glamourizar, mas eu acho que é importante falar das pautas identitárias, sim. Então é isso. Olha, professor Mauro Fares, muito obrigado por ter abenatado a nossa aula. O último slide é o que aprendemos hoje. Nós, hoje, retomamos os elementos da atividade 3 e debatemos a questão da representatividade na mídia hegemônica e alternativa, tá? Esse início aqui, cara, ignora um pouquinho isso aqui, né? Ignora porque a gente está na semana de estudos intensivos, né? Mas olha só, foi isso. Professor Mauro, a questão da representatividade é algo que tem que ser discutido, debatido, retomado e é uma luta constante. E tem aquela frase importantíssima, né? Quando você aprende algo, quando você não luta a respeito, quando você... Não basta você apenas ter consciência de algo, você tem que lutar para que o que é errado deixe de ser. Não é só teoria, não. A gente, a questão do racismo, por exemplo, ela fala assim, não adianta você só falar assim, eu não sou racista. Tem que ser antirracista. Tem que ser antirracista porque a prática de não ser racista é ser antirracista. Porque se é uma coisa ruim, é preciso que acabe. E isso, a gente está falando do racismo, mas isso cabe para todas as outras lutas sanitárias. Todas as representatividades e analisar como é que a sua identidade, a sua representatividade está sendo discutida, debatida nos meios de comunicação. Professor Mauro, muito obrigado, valeu. Eu que agradeço. É um prazer aço estar aqui, gente. E bons estudos para vocês. Temos mais uma aula de SEI. Você que está no CMSP Flix, fazendo maratona, maratonando. Assista a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Valeu.